Há pessoas claramente mais altruístas e que pensam muito mais no bem dos outros e no conforto dos outros mais do que no seu próprio. E depois há outras que não deixam de ser boas pessoas, as suas ações são boas e querem ainda mesmo saber das pessoas, mas estão também preocupadas com uma coisa que depois até as pessoas altruístas têm que ter o cuidado que é de não se esquecer delas próprias. Vais ter que ter conversas difíceis e confrontar essas pessoas. De alguma forma, escolher quem é que tu queres ou não queres ter na vida. É difícil pedir isso a uma geração mais velha que já não vai poder ter essas conversas, nomeadamente com as relações que possam ser até mais instrumentais. Ao dizer essa frase, estás a juntar a moralidade e a política e isso é muito perigoso, bro. Mas eu nunca te dissociei a moralidade da política. Não tem isso. As coisas mudam, bro. O que tu pensas hoje não vais pensar daqui a 10 anos. Ou és uma pessoa muito fixada nas tuas ideias. Ou então faz o turismo, que é o que acontece em Portugal. Exatamente. Há bem, em Portugal e em muitos países. Tu adaptas, tu não. Não é em Portugal. As pessoas mudam. Vais que estão a ficar muito exaltados. No meu caminho político, não é cuidado, blá, 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 os impostos iam ser progressivos e tudo mais. Mas, procurando até estudar outras coisas que vão fundamentar o meu pensamento político, mas não são necessariamente parte do caminho que uma pessoa tem que seguir, mudo da opinião. E não mudo para dizer que a outra é melhor. Estou indecisa. Eles dizem que introduzem temas novos à política. Eles introduziram os mesmos um pouco mais vigorosamente. Mas falarem, de facto, sobre como é que nós vamos melhorar uma rede de transportes públicos, que no interior é extremamente importante. O problema de politicamente em Portugal é outra coisa. Quero ver o ministro do interior. E depois a herança do Zé Priminho. E tipo, aí é uma casa de férias mesmo fixe daqui a uns anos que nunca fica. E aqueles 3 metros quadrados que estão lá no meio do terreno, que já foram divididos pelas últimas 7 gerações, então há um gajo que nem sequer de estrada tem para o terreno. Porque é do tio em terceiro grau. Assembleia Geral da OMS, num ano de pandemia. Chegas às declarações, o que é que vamos discutir? Todos os países fazem normalmente a sua declaração. Então, era se Taiwan devia participar nas discussões ou não. Caso os países tivessem sido financiados pela China ou pelos Estados Unidos. O que é que a Greta conseguiu? Chamar a atenção para a emergência climática. Ok, pronto. Criar discurso público. Sim. Em volta da emergência climática. Particularmente numa geração dinâmica. Pronto, ok, pronto. Então, isso é o... Estavas à espera de uma resposta positiva. Não, o que a Greta fez foi um discurso bom. Sim. Ah, nas 18... Sim, sim, sim. Porque isso ela fez antes, percebes? Enquanto está ativista, ela foi muito fixe. Mas depois, agora quando... Aliás, o que é que ela chegou lá e disse a outra vez? Blá, 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 blá. Sem paladar, sem sentir o sabor da comida, tu até podias comer muito melhor. Por exemplo, eu pensei assim. Será que não ter paladar me faria não querer chocolate? Tu ingeres comida ou alimentos? Estás muito melhor preparada para se suceder numa sociedade. Uma pessoa determinada, motivada, organizada. Não preferias estar na minha cabeça? Não, não, não. Estou com a cabeça e o teu quarto assustam. Estou relaxado. Estou relaxado e proponho um brinde. Proponho um brinde ao nosso amigo João Castro, que está aí infectado com o bicho. Eu ia dizer do momento, mas que já é da quase dois anos atrás. Vamos fazer este episódio. Eu, o Bessa e a Catarina, que cá esteve a semana passada, para quem não ouviu, vamos brindar ao Castro e esperar que ele fique. Não quero que nada mal aconteça com ele, exceto que fique sem um paladar. É isso, é a pior coisa que se pode. Mas ele desvalorizou isso. Ele desvalorizou num episódio atrás. Mas nós somos amigos dele. Somos amigos dele. Vamos ser superiores a isso. Não, eu gostava. Ao Castro. É mais por uma questão de conteúdo. Gostava. Gostava. De ver as ilustrações do Bai Castro. Sem paladar. Ei, coitado. Ele anda tão calentado. E depois gostava de ouvir o feedback dele quando estivesse a gravar um episódio sem paladar. Porque é um sintoma que fica prolongado, segundo percebo. Depois levava-me-o a todo o lado, que sabíamos que ele curtia comer. Todo. Eu não lia. Isso é que é cruel. Não, não, não. Isso é que é maldoso. Isso é que era content. Quer dizer, um dos temas... Isso era content. Mas se fosses vlogger... Quer dizer, um dos temas do episódio de hoje... Ai, fazíamos vlogs... Fazíamos vlogs nuance do Castro chorar-se por comida boa. Sim. Um dos temas do episódio de hoje era falar sobre o facto de seres boa pessoa. Tópico que a Catarina ainda há pouco estava a trazer. Sem saber. E tu começas com uma prank maldosa. Não é prank maldosa. Eu sou boa pessoa, mas quem é que não gosta de tirar um bocadinho de diversão dos amigos? Fala-se por isso é que somos amigos, caralho. Como é que tu sabes que és boa pessoa? É considerar-me boa pessoa, dentro dos meus parâmetros. Não incomodo ninguém, não quero incomodar ninguém. Deus te não me chateia e também está tudo bem. Eu preciso lembrar que ele se ofereceu voluntariamente para ajudar a nossa mãe, já não sei no quê, que nós os dois dizemos que não. Ah, mas eu gosto da vossa mãe, foda-se. Pronto. Mas... O que a Catarina está a dizer é que és muito altruísta, porque certamente que se nós te dizemos não ajudes nisso, é porque vai ser uma tarefa que vai ficar por concretizar. Opa, a verdade é esta. Não me desculpa-te. Vamos ser sinceros. Eu fiz alguma coisa em relação a isso. Não, mas tu faz. Mas tu farias. É sim, eu faria, é verdade. Mas qual era a probabilidade disso acontecer? Quem é que é a pessoa Boleias do Castro? Sou eu, é verdade. Mas isso até dá boleias. Se alguém... Imaginamos que estamos numa casa com vários andares, sem elevador. Alguém tem que ir abrir a porta abaixo a outra pessoa. Podes pedir ao Bessa e ele fala. Se for para acompanhar alguém que vai sozinho, ninguém precisa perguntar. Ou Bessa... Ah, eu gosto de levar as pessoas à porta. E não é só isso. Se tu precisares de ajuda, ou numa situação em que seja preciso de ajuda, há pessoas que perguntam, há pessoas que se levantam e começam a ajudar e dizem que precisas de ajuda, porque eu vou ajudar. Ah, mas o... É a minha maneira de demonstrar que gosto das pessoas. Compreendo. É uma característica bondosa. É, bro. Altruísta. É. E tu, Catarina, como é que sabes que és boa pessoa? Para de um... Sei lá. Não sabes? Ah, não tens... Consideras-te boa pessoa? Sim. Porquê? Não quero mal às outras pessoas, sei lá algum... Ok. Ah, não sei. Eu acho que tenho empatia pelas pessoas e gosto de as ouvir e tento perceber-te porque é que precisa de ajuda, tipo, num sítio. E ajudar. Mas, é verdade. Claro que... Os teus padrões têm que estar muito elevados para tu não te achar que és boa pessoa. Mas eu acho-me... Eu não me acho... Eu nunca pensei simplesmente o que é que me faz boa pessoa. As tuas... Lá está. As tuas ações para com as pessoas. Acho que isso estamos de acordo. Eu acho que é ouvires as pessoas e seres atento às... Eu acho que é um pouco aquilo que estávamos a dizer em relação a ti que eu acho que também me define um pouco. Porque é se tu és atento às pessoas e que tu queres o bem e o bem-estar das outras pessoas e procuras com as tuas ações que isso aconteça. E tu, Chiquinho? Eu já respondi a esta pergunta. Pois já, mas... Há vários episódios atrás, não sei quando. Obviamente que eu tenho... Os meus conceitos orientadores como vocês têm. Sim. O altruísmo, o carinho, a preocupação genuína com o bem-estar alheio. Certo? Isso é tudo extrínseco. Mas ser maldoso também é uma característica só se é em grupo. No entanto, o que eu disse há vários episódios atrás foi que eu sabia ou media o meu nível de bondade. Eu nem vou pôr aqui bondade. Ser boa pessoa, que é um conceito muito indiferente, através da apreciação de algumas pessoas em meu redor. Duas delas são vocês e as outras duas posso dizer-vos quem são. Sou a Gonça e a Maria. Pronto. E nesses vértices eu vejo como é que está o meu posicionamento perante aquilo que eu considero ser os meus valores e pessoas nas quais eu os revejo e que fazem uma boa apreciação de mim. Por exemplo, castrinho que estás a ouvir isto, tu sabes muito bem porque é que não fazes parte dessa lista. essa lista. Mas isto para ir aqui há a diferença grande que é a ideia que nós temos do que é que é ser que características é que nos dizem que é ser bondoso e a experiência humana de não nos sabermos avaliar bem. É isso, somos péssimos em avaliar-nos a nós próprios. O ser humano, no geral. Agora, nós estávamos a falar disso e eu estava a pensar que eu acho que o que te distingue eu acho nunca põe em causa que tu não sejas boa pessoa mas aquilo que acaba por nos distinguir entre nós os dois e em relação a ti é que tu és um pouco mais individualista e isso às vezes faz com que tu tenhas enquanto nós somos muito mais de estar a olhar para as pessoas e intuitivamente e muito mais de uma forma muito proativa querer perceber-se tão bem querer procurar o seu bem-estar tu falo-ás de forma diferente e com quem tu achas que até podes ter um impacto digamos assim ou que vale a pena ter um impacto és um pouco mais seletivo nesse aspecto eu acho que as duas coisas estamos aqui a teorizar que é uma boa pessoa depois também eu acho que é na mesma no espectro da boa pessoa mas há pessoas claramente mais altruístas e que pensam muito mais no bem dos outros e no conforto dos outros mais do que no seu próprio e depois há outras que não deixam de ser boas pessoas as suas ações são boas e querem na mesma saber das pessoas mas estão também preocupadas com uma coisa que depois até as pessoas altruístas depois têm que ter o cuidado que é de não se esquecer delas próprias eu acho que tu tens muito mais uma presença de um individualismo e de uma procura de tu estares também bem e tranquilo entendo 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 e não não quero personalizar isto mas por acaso acho que têm imensa dificuldade nessa parte e é uma aprendizagem que fiz esse individualismo é verdade tu há uns tem e tu antes meu Deus tu só não davas o braço à pessoa porque doía tu se agarrás se tirás sim mas acho que ainda assim era mais individualista do que por exemplo vocês dois mas vocês dois são diferentes estão em extremos próprios diria mas uma aprendizagem que fiz e que muita gente aponta isso aliás há um livro que se chama a ditadura da felicidade e que aponta isso a opressão neoliberal em que a psicoterapia e a psicologia são orientadas para a tua felicidade dentro de um prisma muito individualista muito benéfico para este sistema da atomização do indivíduo passando este parênteses à frente fez parte do meu processo terapêutico Francisco tu não estás bem Francisco tu não sabes cuidar de ti Francisco para teres energia para cuidar de ti para aprender a cuidar de ti tens que dedicar menos energia às outras pessoas sim mas isso acho que é a coisa mais importante até porque lá está eu falo por mim não sei se a tua irmã sendo acha que dessa forma parecida comigo sendo mesmo que é tipo eu também sei que só o consigo fazer porque estou bem comigo porque se eu não estivesse bem comigo a minha proposição para ajudar as pessoas é sempre muito muito menor seja quem fosse tipo amigo não amigo tipo que fosse e eu sei que eu faço porque tipo normalmente faço quando estou bem e assim sou uma pessoa relativamente tranquila com a vida mas isso é importante dos teus mecanismos porque por exemplo para mim não bem ou mal as pessoas de quem eu gosto nem necessariamente as pessoas de quem eu gosto eu muito facilmente vou pôr as pessoas ou as outras pessoas à frente de mim própria e vou-me esquecer disso que é um pouco aliás aí o francês que somos idênticos simplesmente a nossa forma de lidar com as coisas é diferente que é nós facilmente deixamos qualquer outra pessoa se sobreponha e as suas necessidades a nós por isso não necessariamente eu sei que às vezes estou mal ou que não estou a cuidar de mim mas que há alguma coisa que é mais importante que eu e que o meu bem-estar às vezes nem sequer tem essa presença de espírito mas mas eu acho que é uma coisa que é interessante e nós já tínhamos falado sobre isso que tem a ver com esta nova percepção nova e excelente percepção de saúde mental que toda a gente está a começar a ganhar espero eu e acho que estamos a aumentar e há muito mais conversas sobre isso e as pessoas estão muito mais abertas a discutir e a assumir os seus problemas mas eu acho que há um revés da medalha que é quando tu estás tão preocupado em trabalhar em ti próprio e tudo mais tu estás a correr o risco de nos tornarmos cada vez mais individualistas que era aquilo que o Francisco estava a dizer e que tu acabas por ver isso acontecer de alguma forma o que é que nos faz gostar e admirar e olhar quase sempre para uns avós nem toda a gente tem essa sorte mas muita gente tem a sorte e olha para os avós como uma referência porque são aquelas pessoas que deixaram de trabalhar estão reformados a maior parte e está muito disponível para nós a disponibilidade que as outras pessoas têm para connosco e para acarinhar e cuidar e tudo mais às vezes é o que nos faz sentir acarinhados e bem e ter essa base e eu acho que nós quando nós estamos a trabalhar e nós próprios se nós não tivermos ao mesmo tempo a trabalhar em construir melhores relações com as pessoas que nós gostamos e que nós escolhemos querer na nossa vida há relações tóxicas que nós não queremos manter mas há outras em que nós dizemos aqui uma parte toxicidade há aqui uma boa parte como é que eu vou conseguir equilibrar estas duas partes e criar uma relação saudável e às vezes eu acho que ainda que por vezes o caminho tenha que ser muito mais interior e individualista devemos ter sempre esses dois dois pratos porque a verdade é que se tu não continuas a alimentar uma relação e a cuidar dessa relação essa relação também passa por piores momentos e e nenhum das duas pessoas se as duas pessoas querem estar nessa relação vão estar bem mas repara que tu entretanto já passaste para a tua relação com outras pessoas e fugiste um bocadinho da relação contigo própria sim mas por isso é que nós estávamos a falar aqui isso não existe não é isso está intrinsecamente isso está sempre relacionado uma coisa com a outra é impossível falar de uma sem as outras sem dúvida concordo no panorama geral mas a Catarina partiu de um exercício em que pareceu-me a analisar a sua própria bondade ou seja a sua relação consigo própria a maneira como se vê como se tivesse um espelho e o que a Catarina fez ao longo deste discurso foi transformar o espelho numa janela então em vez de estar a ver a si própria já estava a ver os outros porque estava a falar de bem-estar e já estava a falar de bem-estar dos outros mas o bem-estar dos outros interessa-me muito eu sei que sim eu sei que sim mas isso é uma característica de pensamento altruísta sim agora a questão é não poderá ser essa essa relação de altruísmo e disponibilidade para o trem detrimental para nós em certas alturas da tua vida e se tu não tiveres presença de espírito sim é por isso que eu disse que só consigo fazer estando bem comigo porque se eu não porque se não se me se me se me se me se me afetasse de alguma forma também não era saudável ninguém se te fizés as coisas mas há comportamentos que as pessoas têm interiorizados e que não conseguem contrariar é muita dificuldade claro mas isso é claramente algo que lá está é algo que merece ser analisado estudado e tentado rebater mas se as pessoas nem reconhecerem como problema analisados estudados não é um problema científico é um problema de ti para ti mas é uma coisa que tu deves fazer tu deves analisar e tentar isso eu discordo de alguma forma porque é exatamente imagina a nossa geração está a passar por um momento incrível estamos a discutir saúde mental nós os três estamos abertos a essa discussão temos presença de espírito suficiente para saber que isso é importante e tudo mais nós não podemos impingir isto por exemplo à geração dos nossos pais a geração que está acima é uma geração que se construiu em normas muito deles próprios e mecanismos próprios e há pessoas funcionantes e que estão bem e que estão bem consigo mesmas ainda que nós numa simples conversa consigamos perceber que há ali uma data de telhados de vidro ou aspectos que poderiam ser trabalhados não não é necessariamente não é necessariamente fácil nem sequer completamente relevante até porque já estão numa fase da vida completamente diferente estares a desconstruir uma data de traços e de ideias e de histórias e de narrativas que cada pessoa criou sem porque maior parte já não te consegues resolver uma coisa é que tu dizes aos 20 30 anos que estás aqui a construir muita coisa então tu queres melhorar as tuas relações e tudo mais o que é que acontece quando tu e tu vais ter conversas difíceis e confrontar essas pessoas de alguma forma escolher quem é que tu queres ou não queres ter na vida é difícil pedir isso a uma geração mais velha que já não vai poder ter essas conversas nomeadamente com as relações que possam ser até mais instrumentais assim eu só posso olhar pelo meu exemplo é tipo mas pensa pensa numa pessoa de uma geração é o que eu estou a tentar fazer imagina pôr nos pés da minha mãe a minha mãe tem 53 anos se eu acho que vale a pena a minha mãe tentar resolver muitos dos traumas que tem acho claro e acho que ela só tem a ganhar com isso mas não é muito estudo há coisas específicas é que até não está a dizer que não podemos ser tão exigentes e há coisas que a minha mãe nunca vai poder no caso da tua mãe por razões particulares não se aplica mas imagina a pessoa da idade da tua mãe que tem uma tem uma infância traumática por causa dos pais ou tem vários traços da personalidade cristalizados nessa pessoa foram provocados por causa de uma infância que é traumática no longo prazo porque a pessoa fica com aquele trauma mas é aquele trauma que não o reconhece por exemplo pá os pais têm relações manipulativas e uma pessoa com a idade da tua mãe 53 anos facilmente os pais já morreram e parte do processo terapêutico e fez um muito grande imagina porque tinha uma relação ótima a seu ver com os pais mas que na verdade tinha coisas por detrás aquilo que estrutura a tua identidade e depois tu para trabalhares esse aspecto psicoterapeuticamente ou como quer que fosse tens que denegrir a imagem que aquela pessoa tem das pessoas mais queridas do mundo que já morreram mas eu acho é exatamente isso a questão é não é necessário para toda a gente e principalmente eu acho que faz parte dos processos terapêuticos e acho que psicólogos falarão muito melhor deste assunto acho que também é importante nós estarmos a falar mas que é nem toda a gente vai precisar desconstruir todas as suas narrativas porque lá está há coisas há traumas e há episódios que são tão fulcrais e que desestruturam que devem ser trabalhados e que podes tentar desconstruir porque há aí muita desestruturação que vai mas quando tu te tornas funcionante tens uma narrativa que de alguma forma tu conseguiste que seja convergente e se calhar qualquer pessoa que olhe para ti percebe exatamente ok tu és assim por isto isto e isto ok então vamos em vez de estar aqui a desconstruir isto que está tão bem arrumado para ti nas suas gavetas eu acho que é isso eu fui algumas consultoras com uma psicóloga que usava muito esta analogia que é vamos aqui arrumar as gavetas sim para que é que as mexerem com essas que estão no meu caso fazia todo o sentido de ir lá e ir buscar isso tenho 25 anos estava a tentar perceber-me perceber onde é que venho perceber o que é uma pessoa com nível de organização da Catarina uma metáfora sobre as gavetas é ideal não sei que idade tinhas quando foste a essa psicóloga foi há dois anos se fosse só os quatro eu diria que se calhar esse sentido de organização ainda não tivesse tão vincado ainda é pior que eu pensava os meus peluchos tinham que estar organizados e olhar uns para os outros não podia não é não é e vocês tiveram a conversa com a Inês com a Inês que dava isso por exemplo uma das coisas más quando estamos a falar de saúde mental é por exemplo virarem-se para mim e dizer ah tens OCD ou tens a copa mas não porque eu sou funcionante porque essas necessidades claramente eu tenho traços isto é um espectro eu estou muito mais próxima do espectro do que sem dúvida o meu irmão mas depende porque pode olha o tico de ruir coisas isso é um tico não tem ruído mas eu tenho traços claramente obsessivos e tenho traços de perfeccionismo e tudo mais mas consigo ou isso não são traços que não não são características que perturbam o meu funcionamento normal e daí não é uma perturbação é como eu e as minhas tang já sim aí nós somos muito parecidos sim sim Transition façam like subscrevam não cumprimentámos as pessoas cumprimentámos estamos abrindo ao Castro as pessoas consideram-se cumprimentadas espero que tenham brindado conosco e o Castro neste momento é um de vocês o nosso profeta desceu ao meio da massa eu quero fazer a transição para pegar aqui em dois pontos da conversa sobre a moralidade e sobre a geração para trazer o tema desta semana porque este episódio sai uma semana antes das eleições legislativas certamente vão aquecer os temas políticos e li esta esta semana uma citação cuja autoria já não me lembro nem sei se concordo muito mas dizia o seguinte se tu não tens a certeza que a tua escolha política é moralmente melhor do que as outras é porque ainda não definiste bem politicamente isso é doente isso é doença e é grave e devia ser e devia essa pessoa devia estar mesmo no psiquiatra já vamos deixa-me só trazer o tema de cruzamento que é sobre a geração nós estamos nós há aqui um conflito geracional na política é muito visto woke exatamente os problemas o que deixa de ser eu acho que no momento em que tu começares a achar essa frase verdadeira é o momento em que mais uma vez partimos a sociedade em dois e tu não vais conseguir falar com o outro lado se tu achas que o teu lado é mais moral exatamente como é que vais conseguir criar consenso vou-te dizer eu não acho o meu lado mais moral eu acho que o meu lado tem uma moral e é mais correta no meu ponto de vista do ponto de vista eu para não querer que os outros existam tenho que os considerar amorais não é necessariamente a mesma coisa vamos ver por exemplo eu discordo da moralidade económica da iniciativa liberal vamos por assim partido no qual até já votei mas eu discordo da moralidade económica da iniciativa liberal nunca me filiaria na iniciativa liberal mas eu não acho que é imoral a escolha que é a iniciativa liberal ou o propósito social que é a iniciativa liberal eu não acho sequer que haja alguma moralidade acho simplesmente até a palavra moral é demasiado forte é demasiado qualifica-te uma coisa que não é para qualificar nesses parâmetros por ti impede uma discussão é muito difícil se tu achas que tens uma superioridade moral ainda que não aches dos outros imorais vai ser muito difícil para ti discutir com alguém porque se tu estás na tua conduta moral como é que tu vais conseguir chegar a porque politicamente eu não preciso de discutir a moral não é isso que tem acontecido não mas essa moral está vertida e refletida nas propostas e nas políticas aí é que está a diferença é que é indiretamente por exemplo privatização não privatização estás a discutir moral no fundo estás a discutir se existe um grupo de pessoas a quem é dado poder que pode gerir a coisa pública que a coisa pública pode ser grande dando mais poder e influência na tua sociedade sobre essas pessoas ou então dizes não nós vamos deixar os seres humanos competirem entre si para fazer a melhor gestão dentro daquele que é o nosso padrão respeito a financeiro e sobreviver ou ter outro tipo de iniciativas e por isso é que porque é que o mais consensual é educação saúde justiça por exemplo não há propostas no sentido contrário sejam setores públicos por causa disso mesmo porque é uma questão moral a educação a saúde a justiça sim não sei eu mas tipo a educação a saúde e a justiça faz muito lá está tem essa parte da moralidade mas imagina tu não tratas um paciente por questões políticas tu não julgas alguém julgas pessoas por questões políticas sim mas ou não devias educar ou não devias julgar as pessoas pelas suas ideologias políticas e devias apagar as questões políticas de muitos julgamentos sim porque é que tipo vais ao dizer essa frase estás a juntar a moralidade e a política isso é muito perigoso mas eu nunca te dissociei a moralidade da política há uma coisa que é diferente quer-se que é um conceito interessante desculpa para trazer aqui vocês digam uma vossa aceção que é ética certo é uma questão diferente por exemplo embora a lei porque porque é contextual verse sobre a moralidade sim a ética está de antemão mais difícil de são princípios mais estáveis e não é propriamente absolutos mas é uma é em relação a princípios e a moralidade tem mais a ver com uma conduta digamos assim o que é o que é o que não é ético é imoral por definição porque toda a gente concorda que aquilo seja sim mas eu eu percebi a tua ideia em estarmos a a falar de moral o que para mim me faz confundir e não claro que que há que há que há tu poderás dar essa conotação podes agora ajuda-te em alguma coisa ter esta ideia de superioridade moral eu acho que não te ajuda absolutamente nada calma calma mas a citação que eu disse eu não a vou defender até porque provavelmente parafraseei não citei a ideia da citação que eu disse é e como eu disse no início eu não sei se concordo portanto também não sei se discordo que é se tu definires bem se tu conheceres bem o universo das possibilidades políticas que existem que esta medida tem determinada repercussão e esta tem a tua outra só isso já é muito inatingível sim mas o que interessa é se tu chegaste ao teu processo ao final do teu processo político aquilo não é mas calma esta citação eu não a interpretei por acaso estava numa página que passando queria fazer com que se com que fosse interpretada assim mas eu a citação no abstrato no descontextualizado não me indica esta é a maneira de nos vivermos de vivermos em aconteceres políticos eu eu acho que lá está nós ouvimos esta frase ouvimos uma vez não sequer refletimos sobre ela isso agora a questão e o que eu ouvi logo essa começou logo a insultar sim porque imagina a tua maneira a tua maneira tu não ao fim da tua jornada política nunca podes dar a tua opinião a tua jornada não tu podes dar sempre a tua opinião eu acho que o risco é exatamente esse as coisas mudam o que tu pensas hoje não vais pensar daqui a 10 anos ou és uma pessoa muito fixada nas tuas ideias em Portugal em Portugal e em muitos países não é em Portugal as pessoas mudam vejo que estão a ficar muito exaltados porque acho que tu não podes não há o fim de um político não há o fim de um pensamento repara mas eu vou dizer até se eu tenho a certeza absoluta que as ideias que eu tenho relativamente a política vão mudar muito ao longo da minha vida pois vão tenho quase a certeza que as tuas questões morais não que as minhas questões morais não quase também podem mudar ok podem mudar ou seja com o nível da afinação política eu posso achar daqui a uns tempos que faz mais sentido algo porque acho que os resultados vão ser diferentes mas eu espero que não beijas que estás no final da tua construção política no sentido em que eu interpretei aquela frase eu sinto que estou perto mas posso dar-te um exemplo eu estava a pensar isto depois do do debate em que tiveram os nove líderes do partido com assento parlamentar e tinha a ver com a proposta da iniciativa liberal de o rendimento o imposto o IRS único a 15% durante imenso tempo flat rate eu durante imenso tempo achei isso absolutamente até imoral se tu quiseres aquilo fazia muita confusão eu acredito quando olhava para as coisas olhava para as coisas de uma forma a promover a equidade lembro-me sempre do diagrama das caixinhas não é em que as pessoas têm alturas diferentes a tentar olhar por cima de uma cerca vão precisar de caixas diferentes não é de graus diferentes e para mim fazia todo o sentido se há pessoas que possam dar mais que deem mais agora quanto mais eu leio e estudo sobre ou pronto me informo sobre literacia financeira deixa lá o síndrome de impostora estou a dizer quanto mais te informas sobre literacia financeira não vou aqui citar-me um livro quanto mais eu me informo sobre literacia financeira não foi tudo agora poderia muito bem ser estudo sei estudo informo sumo estudas efetivamente mas eu percebo que as pessoas que realmente podem dar mais não vão ter impostos não vão ter rendimento não é o rendimento dos indivíduos como é que os tipos do Bezos e o mesmo Bill Gates e o Musk têm aqueles rendimentos astronómicos e não pagam muito de IRS aquilo não é rendimento do indivíduo ou seja há sempre um subterfúgio legal que nos permite fazer isso e o que é que acontece por exemplo nos escalões progressivos acontece isso e qualquer pessoa que comece a ver a tabela de IRS vê isso que é quem é que está realmente a ser comido não é aquelas pessoas que nós achamos que vão pagar muito é classe média é aquelas pessoas ou que trabalham dois empregos trabalharam dois empregos juntas dois ordenados e já estão a pagar um uma percentagem num escalão quase no topo é ridículo é ridículo tu tens isso tens imensas pessoas fala do sistema atual sim do IRS ou seja isto para concluir eu durante imenso tempo achei uma proposta de 15% estudando política pensando politicamente não é e pronto no meu caminho político cuidado os impostos iam ser progressivos e tudo mais procurando até estudar outras coisas que vão fundamentar um pensamento político mas não são necessariamente parte do caminho que uma pessoa tem que seguir mudo da opinião e não mudo para dizer que o outro é melhor estou indecisa ou seja eu não tenho qualquer neste momento até superioridade moral e até acho quem acha que esta é melhor eu não tenho a certeza se eu olho para os outros da mesma forma e é isso que eu acho era aquilo que eu estava a dizer se eu estiver no meu cantinho a dizer olha eu sei eu acho que isto é o melhor e como é que eu vou chegar ao outro como é que eu vou assumir a minha ignorância agora para que não sejas acusada de ser uma perigosa liberal vamos ter que entrar em debate sobre o flat rate isso é perigoso que eu neste momento estou muito confusa uma liberate estou muito confusa mas o que eu tenho a dizer em relação a isso continuo claro poderíamos ir para aí eu vou deixar aqui um parênteses porque aqui a questão é moral por exemplo sobre o imposto dos ganhos sobre capital que é o imposto que os bilionários que as pessoas mais ricas acabam por pagar naquela quantidade astronómica de dinheiro por exemplo o Elon Musk agora vai pagar impostos pela primeira vez para aí em 5 anos e vai automaticamente tornar-se a pessoa que mais impostos pagou na história dos Estados Unidos de uma vez só pronto ainda assim aquilo é justo comparativamente à contribuição que as outras pessoas fazem sobre o flat rate porque a questão é há um conceito em economia que é o da utilidade marginal se eu tenho 5 euros a utilidade marginal de 1 euro aquilo que eu posso fazer com aquele euro para mudar a minha vida vai ser muito diferente da utilidade marginal da mesma quantidade 1 euro para o para uma pessoa que tenha 5 mil mas não é só isso 20% que é 1 euro para 5 20% de 5 mil não tem a mesma utilidade marginal que 20% para 5 daí a progressividade do imposto na contribuição para a igualdade de oportunidades mas isso é uma questão que está antes da política o que é que nós queremos queremos uma sociedade com pelo menos igualdade de oportunidades e agora um problema uma discussão muito grande sobre a igualdade pode haver igualdade de oportunidades e falo também em português equality of outcomes ou seja de resultados a igualdade de resultados que é nós chegamos ao final e temos que ver que toda a gente chegou ao mesmo sítio ou temos que garantir que as pessoas partem do mesmo sítio e depois chegam onde chegarem mas isso é aquilo para mim e depois de ler o livro do Rui Tavares consigo dizer que sou de esquerda ou se tu quiseres que me fez muito mais clarificou um pouco o pensamento de esquerda e direita foi muito essa ideia que é eu não quero só uma igualdade de oportunidades porque isso de alguma forma muito muito simplificada a falar aqui os Estados Unidos têm uma igualdade de oportunidades se tu quiseres toda a gente nasce lá pronto não tem não tem porque depois não é concretizado sim a questão é exatamente essa mas muita gente que advoga sobre um um sistema liberal vai-te dizer que toda a gente tem uma igualdade de oportunidades eu não acho acho que toda a gente deve ter ou devemos procurar uma sociedade que caminho para toda a gente tem resultados é o donut a economia é o donut ou seja ninguém deve estar é o donut ou seja há um buraco no meio em que ninguém deve estar lá em que ninguém deve estar aí ou seja é um resultado eu não quero que ninguém viva na pobreza certo ponto final não quero essas pessoas podem ter as mesmas oportunidades ter as mesmas oportunidades que eu mas eu vou me preocupar e vou fazer políticas para que estas pessoas não estejam na pobreza que tenham condições de vida que tenham uma boa casa que tenham segurança alimentar que passam a escolher diz a palavra dignidade e já passaste a perigosa bloquista não, não, não vamos fugir de todas não, de todas vamos lá de todas cada vez mais cada vez mais me afasto do bloco de esquerda porquê? porquê? porque acho que estão muito presos a uma ideologia e a uma solução aquilo que nós estávamos a falar um pouco é quase como se tu achares que a tua ideologia política está associada a uma moralidade e as tuas soluções então tu só podes lutar pelas tuas soluções e se por acaso há um dia em que tu estás a estudar sobre outra coisa e lês que há uma coisa que contraria absolutamente como eu acho que foi o caso do Rui agora estou aqui a... a inventar o título do livro é um guia esquerda-direita ou guia prático para o século XXI sim mas nem é isso o que o Rui Tavares sai do bloco de esquerda não é? eu acho e agora chega com um livro que tem um pensamento muito estudado é é o único a discutir verdadeiramente propostas políticas que não são as mesmas recicladas de 1980 a 1990 é uma pessoa que anda a estudar o que é que está a sair o que é que está a fundamentar o pensamento do século XXI e 2020 2021 2022 e eu acho que há aí uma cisão enorme com o bloco de esquerda porque é um partido que até tinha as ideias bem mas assumiu que a ideologia que eles têm e que defendem há uma única solução seja ela lutar pelo salário mínimo seja ela lutar pela exclusividade de profissionais no Serviço Nacional de Saúde e isso tudo dando o exemplo que é aquilo que eu estudei mais isso é asneira porque já se viu em imensos países e basta estudar sobre retenção de profissionais nos sistemas de saúde para saber que uma exclusividade nos serviços não adianta de nada porque as pessoas saem mais de pressa ponto final ou se tu quiseres falar de retenção rural e quiseres dar incentivos económicos já se viu em muitos países que só dares incentivos económicos não resulta se não tens as condições para as pessoas estarem lá e quererem estar lá e desenvolveres de facto o rural não resulta ou seja cada vez que eu estudei mais fora da caixa da política se tu quiseres e das soluções políticas que nós vemos nos debates cada vez mais percebi que a cartilha ideológica se juntou a uma solução essa solução para essas pessoas é a única forma de fazer política e portanto vão usar essas bandeiras até ao final da sua carreira política quer haja evidência que resultam ou não concordo e título roast ao bloco de esquerda e tu Beto? não, eu não podia pôr as coisas melhor não, mas sobre o teu posicionamento político a Catarina não evidenciou dela quer dizer tu fez aqui um grande elogio ao livro ah pá eu vou-te ser muito sincero no início ia começar a acompanhar todos os debates todos perdi a paciência pá é o terceiro é fácil perder a paciência não dá não dá não dá não dá não dá não dá nem o Ricardo Araújo Pereira não, não eu nem o Ricardo Araújo tipo tudo relacionado com os debates eu acho isso mal não acho mal acho que não é a melhor solução não eu acho não queres ver os debates ver o Ricardo Araújo não eu não acho isso mas eu acho que pode eu não estava a dizer ele não te vai ele não te vai não queres ver os debates ver o nuance exato olha não eu acho que o Ricardo Araújo Pereira não te vai dar o pensamento político mas se calhar vai-te fazer olhar para os debates de uma forma de vai ridicularizar aquilo o Ricardo Araújo Pereira descredibiliza por completo a existência de debate honestamente honestamente eu só gostava de dizer que não houve qualquer edição naquilo que ele fez entre o CDS e o Chega não houve qualquer edição ele não teve trabalho nenhum nem sequer a fazer piadas ele só mostrou clipes mas pronto então já começa-te já começa-te a abster da pergunta eu tenho aqui uma questão a colocar sobre a moralidade a moralidade e a política etc igualdade de oportunidades que nós aqui os três concordamos que é que é uma característica positiva e necessária para para a prosseguição da nossa visão política igualdade de oportunidades ok se eu nascer em Vale de Câmara se eu tivesse nascido em Vale de Câmara teria muito menos hipóteses de se ingrar profissional teria menos condições de vida econômica teria menos contacto menos educação provavelmente do que tendo nascido no Porto há dois partidos em particular em Portugal que têm um discurso voltado para o interior aliás há três CDU ou uma coligação PCP PCP chega e o CDS ah sim mas também ou seja já terei mortos não 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 é futebol é que eles nem sequer a porcaria de um gráfico direito tipo apelativo sabem fazer é ridículo não mas é isso eu por acaso quando me estava a esquecer estava a me esquecer do PCP porque porque o PCP tem uma implantação muito mais transversal mas também tem discurso para o interior e e penso assim se nós temos um grande problema em Portugal que é a litoralidade e a urbanização sim na zona costeira pode ser muito importante uma política voltada para o interior um discurso voltado para o interior mas é isso que nós não consideramos que é porque somos urbanitas ou seja é legítimo uma pessoa que tem esta preocupação e nós devíamos ter é o que eu estou a ligar nós também devíamos ter mais do que temos fazê-lo há formas indiretas não acho que devíamos fazê-lo mas acho que também é natural que tínhamos uma visão mais urbanista das coisas da mesma forma que acho que as pessoas do interior vão ter uma visão muito mais própria delas do que nós ok claro que e mesmo o interior de Portugal é muito variado mesmo dentro de si claro essas pessoas vão ter ligações diferentes tu tens de ter uma política para o interior claro que tens é impossível mas isso acho que ter uma política para o interior é se colocam ênfase nisso tens de colocar claro que tens tens de cobrir o país inteiro não há outra hipótese claro que qualquer qualquer por exemplo olha outro agora outro roast não não vai ser mais pequeno mas o pano sim somos ecológicos ok e propostas a sério para perceber exatamente isso há imensas pandeiras e isso é o que se fala nos debates e eles dizem que introduzem temas novos à política eles introduziram os mesmos um pouco mais vigorosamente mas falarem de facto sobre como é que nós vamos melhorar uma rede de transportes públicos que no interior é extremamente importante porque é a diferença entre ter as pessoas verdadeiramente isoladas ou não eu trabalhei um ano em Évora e foi o ano em que eu me senti mais isolada sempre aliás eu tentei estar um mês e meio sem carro e desesperava e estava em desespero porque eu para ir ao continente ao continente de Évora uma capital distrito exato eu tinha que só havia um caminho em que demorava uma hora para ir ao continente pronto obviamente tinha um pingo doce é verdade não estou a dizer mas para ir a um supermercado um pouco maior eu não tinha outra hipótese que não ir de carro porque ir a pé nem sequer fazia sentido tinha que passar em viadutos e estradas para carros sem passeio não mas nem precisas de ir tão longe por assim dizer mas tão longe é uma capital distrito e há outra capital distrito bem mais considerada na qual eu e tu já residimos que tenho mesmo exatamente está bem está bem está bem é que supostamente as ineficiências de Portugal há vários dias eu e Catarina vivemos em Coimbra ok ambos Coimbra também é pesadinha andar de autocarro em Coimbra deve ser horrível é péssimo é isso é Coimbra imagina os autocarros normalmente têm um sentido e o outro é que eles não andam à roda é espera mas a parte pior é que não só andam à roda como mais uma vez e isto é aquilo que eu estou a tentar adotar que é andam à roda tudo bem vamos ignorar esse problema maior parte dos estudantes da Universidade de Coimbra são deslocados ou seja depois vão fazer o transporte de comboios nem sequer há a tentativa de haver coordenação entre os comboios e o autocarro se tu chegares ao domingo às oito da noite se calhar é um lobby de taxistas porque tu tens filas de taxis enormes e filas de pessoas à espera de taxis por causa daquilo agora vamos a outro problema e o que é que em Coimbra também existe? o maior hospital da região centro que serve uma data de sítios à volta terrinhas e tudo mais o que é que acontece às pessoas que não têm carro ou que não têm dinheiro para ir de carro eu nunca penso nesse comboio chegam lá e têm um autocarro achas que por acaso aquele circular não a pessoa não tem o dinheiro vai a Coimbra e é mesmo complicado imagina isso é mesmo complicado me alhada a sorte é que a minha avó sempre teve carrinha a água é mais longe a água é mais longe que a minha alhada eu também vou sentir porque essa já senti na palma tu tens a consulta às nove da manhã sais da água às oito tu tens de apanhar às oito vais sair muito mais não, não, vais de carro não tens outra forma vais arranjar o autocarro o que é que seja chegas a Coimbra e o autocarro vai-te dar meia volta à cidade quando podia fazer isto subir uma rua é ridículo mas eu também é assim pronto e agora já me exaltei tem que se gastar a gasolina portanto é isto pois é isso num país com os impostos com o investidor vai chegar na Europa tem que se gastar a gasolina a questão é exatamente essa tu começas a olhar para poder se justificar subir eu quero uma política interior eu quero uma política que realmente veja coisas porque é isso e eu ouço que veja preocupações também da população do interior porque eu sou contra as touradas e gosto que o PAN diga isso e procuro defender os animais e tudo mais mas isso é claramente e as pessoas que atacam o PAN as pessoas até têm uma biqueia eu tenho amigos que é um partido de urbanoides é um partido de urbanoides a sério não há ali nada no discurso não liga o programa por extenso para saber se lá não há mas se eles querem dizer que estão a introduzir temas à política mas também é assim quantas pessoas é que vão ler os programas por extenso por isso é que eu acho que se querem introduzir temas à política estão preocupados com isso não é só nos programas tem que ser nos debates tem que ser na campanha para além de nós já sabemos que eles defendem isso tem que ser ao longo de tudo exatamente e eles as ecovias e essas coisas que dizem é só para Lisboa é tudo é que nem sequer é sempre é num bala vamos pôr os carros velhos para não poder andar na cidade onde é que isso só fica em Lisboa podia estar no Porto também mas não é só em Lisboa sim porque não vais para o ciclo a viés no Porto não é ninguém é no Porto também num bala é o Porto é o que temos pá mas olha a minha proposta era completamente distinta e nem se refere bem às cidades escutem o que eu digo ok porque isto pode ser uma previsão tremendamente falhada pode ser uma cena muito iluminada daqui a vários anos Portugal tem aldeias aldeolas por todo lado correto? o garejo e vamos ser sinceros era isso é mesmo bilarejo de estrada é tipo três casas à beira de uma de uma autoestrada certo por causa das características que o nosso país desenvolveu como sabemos muitos desses locais estão praticamente abandonados um mato desbravado e não tem ou estão a ficar ou só a usar residência em pessoas idosas por exemplo e não conseguem reter jovens ficar mais oportunidades nas cidades isso é uma dinâmica perniciosa que afeta todo o interior lá está e em particular a zona mais rural eu acho que a ser pragmático deixaríamos obviamente as pessoas viver a sua vida sem ser tirado lá para fora sim sem romper com nada da existência daquelas pessoas mas em vez de estarmos a preservar algum património que não é cultural que não é nada são um lugarejo que lá está extinguir várias localidades abrir manchas de parque natural por exemplo e etc também que essas terras estão luciadas mas tens um problema pois em Portugal é outra coisa pronto quer ver o ministro e depois a herança do Zé Priminho e tipo aí é uma casa de férias meu me fiz daqui a uns anos que nunca fica mas está ao terreno e aqueles 3 metros quadrados que estão lá no meio do terreno que já foram divididos pelas últimas 7 gerações então há um gajo que nem sequer de estrada tem para o terreno pois porque é do é do tio em terceiro grau é verdade é verdade pronto isso é um problema de luteamento mas uma política que permitisse abrir grande parte de Portugal como espaço verde e assim até acabava por exemplo nós agora temos um grande problema com a exploração do lítio em várias zonas porque é um atentado ambiental porque é um atentado paisagístico porque nas zonas protegidas nem sequer se põe mas podíamos alargar e fazer outras zonas protegidas e fazer exploração mineira em algumas e tornar outras ou plantar coisas plantar sim fazer uma série de coisas e grande parte destes problemas não são tão relevantes ou não e eu tive esta ideia inicialmente na Austrália quando nós passávamos em estradas de centenas de quilómetros sem ver uma única seta a dizer esta terriola para aqui esta terriola para ali eu penso sempre em algo semelhante quando vou na 1 ou não quando vou para o Algarve quando vais para o Algarve quando vês planícies e planícies sem nada e vazias sem planta ah mas há lá uma aldeiazita atrás daquele mundo não importa mas podia estar tudo aproveitado ainda por cima a beira da autostrada é todo depois em termos por exemplo de custos de manutenção há grandes custos de manutenção na zona de florestados estamos a terminar mas custos de manutenção de estradas havia essas coisas que podias simplesmente desativar algumas coisas removias ao longo do tempo isto é uma coisa para se arrepender é tipo olha a aldeia fazer assim um plano ok vivem 3 pessoas de 84 anos ali no lugar de Andorim sim ok olha já não vive ninguém no lugar de Andorim as 3 pessoas foram viver para lá ao longo do tempo deixa ninguém se muda para aqui isto agora é zona protegida etc não se constrói aqui vais tirando tiras pá tiras a estrada tiras a aldeia seguinte e fazes assim um plano num curso ah está homem novo isto sim isto não estou a propor fazer isto numa legislatura ok estás a pensar ainda mais à frente vocês registem isto pode ser uma previsão eu gostava que isso de alguma forma olha uma coisa que também não é muito discutir a ideia a ideia eu acho que há construções lá que se calhar durou muito menos do que algumas casas no Alentejo construídas há 100 anos essas foram feitas por homens trabalhadores ali debaixo do sol vai a brincar mas eu estava a dizer que eu gostava de alguma forma ver ver isso acontecer mas eu de alguma forma eu acho que isso terá de acontecer com eu não sou não estou a dizer com isto aliás nunca pensei muito sobre isto numa regionalização completamente definida regiões autónomas ou isso todo não mas teres uma noção territorial de regiões e saberes aproveitar a tua região e poderes haver alguma gestão de desse espaço não é do espaço comum exatamente tentar desenvolver o tecido empresarial a ligação é quase comum tu olhas para dando outra vez o exemplo de pronto estive lá a viver tu olhas para há uma nacional que acho que é 114 ou qualquer coisa que faz ali uma data de aldeias e aldeias relevantes estamos a falar de aldeias nós ouvimos o nome aldeias cidades vilas portanto arraiolos mas que passa pelas ilhas as tais coisas de estrada e depois mais uma entre elas as duas portanto é um pouco aquilo que tu estás a dizer e tu só vais conseguir tu tens a câmara municipal e depois tens um vazio até chegar ao governo e eu comecei muito a pensar sobre isso que é tu só vais conseguir por exemplo um plano verdadeiramente integrado de uma regra o que é muito importante lá que é lá não há táxis a fazer estas distâncias estamos a falar de 40 km às vezes não é então o que acontece porque é que os idosos fazem a câmara também não porque a câmara tem limites o que é que é um dos trabalhos mais importantes dos bombeiros no Alentejo é andar a levar as pessoas às consultas no hospital e há pessoas que têm que pagar uma uma cota de sócio elevada para poderem ter acesso a cuidados de saúde por causa disto tu só vais conseguir que estas pessoas não estejam isoladas em cidades grandes como Arreolos e que tenham acesso a cuidados de saúde diferenciados grande como quem diz sim relativamente às aldeias que nós estávamos a falar mas pronto regengos tu tens ali uma data de cidades a piada da Arreolos é que tu vais na história quando não há parte é que tu vais na história e estás a ver tudo do outro lado do mundo mas está ali está Arreolos mas pronto tens ali uma data de cidades assim não é e que se tu não tiveres realmente um plano regional e uma integração entre câmaras municipais que tu digas olha vamos fazer uns transportes públicos para que tu faças uns carrinhos e isso por exemplo eu vi isso que isso existe em França por exemplo na zona lá dos Alpes franceses em que tu tens diversas cidades ali de montanha e os miúdos há tipo duas ou três escolas e então tipo e depois há viajantes a passear lá e há pessoas simplesmente que fazem a sua vida há tipo uma estação de comboios não é e depois há o autocarro que leva as pessoas às terriolas e as pessoas que moram assim no meio das terras também deixa lá a porta e eu acho que isso tem que existir mas isso não pode existir com o nosso ordenamento atual de governação sim eu concordo completamente eu sou muito a favor da regionalização concordo contigo mas eu acho que em termos pragmáticos e aqui volta um ponto eu acho sempre que estou a ser pragmático quando na verdade sou um idílico volta um ponto que discuti com o André e com o Piflas em Lisboa já em setembro em setembro que é eu acho que tendo em conta a nossa ligação cultural e de muitos países e de grande parte da população de muitos países com exceção talvez dos 40 milhões de pessoas que vivem em Tóquio a ligação ao carro a possibilidade de ir diretamente do ponto A ao ponto B em transporte próprio privado e esta acrescente de automização eu acho que vai chegar mais rápido que era que se quer dinheiro melhor investido vai ter um retorno mais rapidamente na promoção da mobilidade elétrica obviamente mas da promoção da falta-me o nome da self-driving cars falta-me o nome pronto da condição da condição do carro autónomo da condição autónoma que vai permitir resolver muitos desses problemas tipo um sistema de Ubers automático que vai ser tão lindo automático um bocadinho tipo tu pedes o teu e depois ele está a passar e calcula este vai para aqui e depois vai assim não tem que estar lá o condutor a aceitar e depois eliminam-se problemas de trânsito e etc qualquer modo a conseguir essa solução acho que vai chegar mais rápido essa solução tecnológica por aquilo que tem vindo a ser desenvolvido do que essa solução política ou estratégica de coordenação e de suprir as necessidades de todas as pessoas através do planeta eu também acho que sim a autonomia da pessoa a independência da pessoa em tipo pegar num carro é demasiado forte e prevalente porque o problema eu acharia isso até este ano até perceber exatamente a dimensão das pessoas que não têm carro que não têm dinheiro para ter carro que não têm carta e você está tendo para o infinito e estou a falar de condição autónoma as pessoas não têm que ter carro nem carta não tem há um sistema de carros na cidade aquilo aquilo que eu vi tu tens imensa gente a usar carreira e tu tens eu acho que necessariamente tem a ver com a nossa percepção não, não sim não 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 porque se tu é exatamente é a quantidade de pessoas que têm o cartão de sócio dos bombeiros ou que têm ou que têm lá mas o teu irmão não está a dizer nada para invalidar isso não tem que deixar de existir eu não estou a dizer que tem que deixar de existir eu estou a dizer que temos que melhorar ao vivo sempre o que existe a nível da oferta pública agora vai ser mais difícil as pessoas abandonarem o carro o que eu estou a questionar é um pouco a tua premissa da qual tu partiste que é a nossa população e a sua necessidade do transporte próprio não, não é necessidade é amor sim, eu sei eu não sei qual é que é o número agora para Portugal Catarina mas o rácio o rácio de carros por habitante em Portugal está perto de 1 eu admito isto eu admito isto e doima tem que ser a gente que tem 4 há imensa gente que tem 0 mas as pessoas que tem 0 muitas vezes mas tu vives numa cidade com a maior parte do litoral sim e à exceção do Porto e de Lisboa que mesmo assim olha lembraste-te do meu trágico erro em ter-me lembrado de ir a matozinhos de metro terrível mas é o que eu estou a dizer mas é o que eu estou a dizer Catarina os custos que isso tem o tempo que demora o planeamento que existe e repara tu estás a falar de um problema de uns pontos mais desenvolvidos de Portugal em que tu pegas num carro e estás lá em 12 minutos com trânsito moderado e demoras 50 minutos de metro sim certo? eu demoro 9 minutos de carro de casa até ao trabalho e posso fazê-lo a qualquer hora do dia na hora de ponta demoro 17 minutos de autocarro no mínimo a contar que eu saio de casa e todos os dias assim que chega a paragem aparece o autocarro e e e vou e e há trânsito moderado vai nem vou pedir zero trânsito porque isso teria que ser demora no mínimo 40 minutos é verdade será que não é uma hora e 20 mas a verdade é esta sim versos 9 17 num dia e não é só isso e as pessoas têm amor ao carro e tipo é uma relação dependente do carro mas se tu tiveres um conforto podias-me dizer assim eu tinha um autocarro não tenho sim eu tinha um autocarro mas podiam-me dizer assim que tinha um autocarro daqui que me deixasse em casa posso ter a certeza que eu vinha de carro na minha só pela liberdade de chegar aqui às horas que eu quiser às horas que me apetecer mas a questão é o que tu vês é em cidades em que os transportes públicos funcionam bem as pessoas perdem o amor não é que não perdem totalmente o amor ao carro não quer dizer que não tenham essa mas tu tens muito menos essa necessidade claro nós temos por exemplo olha eu gosto muito de conduzir e gosto de estar mas o meu carro estava parado em Évora maior parte do tempo está bem também é diferente estava bem parado fazias bem a tua vida a pé ou não a não ser para ir ao supermercado para ir às compras claro que não mas isso até para trazer as coisas há uma parte muito importante do carro que agora me lembrei que nem estava a considerar e pelo qual passei quando mudei para Coimbra inicialmente porque é que eu tinha carro o fundamental porque queria transportar pertences próprias também eu preciso o carro é o seu segundo armário mas a proposta que eu estou a dar é car share é mais ou menos isso é car share o que eu estou a dizer é car sharing é verdade e a paga é isso eu preciso de um carro próprio meu sempre pronto eu tenho sempre coisas no carro é ridículo mas é isso para ter pertences no caso tendo roupa pessoas que têm roupa roupa de treino ou fazem 4 ou 5 coisas têm um instrumento eu já uma pessoa de violoncelo no metro sim aposto que há pessoas que o fazem sim e bastantes coitados dois de costas devem ficar passar 3 anos é tudo incómodo transportar e o transporte individualizado dá mais conforto a esse nível é o que eu estou a dizer podia pôr o violoncelo na mala sequer nunca havia mas ajeitaria ajeitaria eu acho eu acho que estes temas são de facto eu acho que tu acabaste de dar o argumento para eu dizer que se queremos formar o nosso pensamento político não vale a pena estar a ver os debates todos basta começar a ouvir podcasts como um nuance e não deixar um nuance é um nuance nem que seja para discordar com o nosso e insultar nos comentários e discordar nos comentários e fazer as suas propostas vai discordar e insultar mesmo sim ok ok bom plug bom plug deixem like para isto obviamente adicionem os favoritos no Spotify só liga liga toda façam o que puderem existe uma possibilidade que é que vocês recebam sempre sempre o o vídeo no caso do Youtube nas vossas sugestões mas não não tenham subscrição ativa façam isso e deixe o sininho sininho nunca pensei que ia dizer isto na vida sininho lembraste-te de Peter pá não é quando vi aos Youtubers a dizer eu sei diz-me Catarina tinhas algo aí na ponta da língua não ia-te perguntar se tu tinhas pensado para eu dizer às duas pessoas que comentaram houve uma que deixou apagou o comentário mas a outra não sobre a tua desilusão com as Nações Unidas sim podemos lá ir é uma forma diferente de regionalização não eu não acho tem a ver um pouco com a política então explica não necessariamente pronto não então dando algum contexto participo em algumas reuniões das Nações Unidas nomeadamente naquilo que era as de saúde portanto uma reunião mundial de recursos humanos para a saúde ou os comitês da OMS da Organização Mundial de Saúde e aquilo a razão e eu acho que até a transição é interessante neste sentido que é sem dúvida a discussão política é sobre os temas certos ou não aos temas certos são os temas que as pessoas querem discutir e encontram as pessoas que estão a discutir e eu acho que acaba por haver um universo paralelo de alguma forma porque tu começas exatamente a perceber que há pessoas que sabem muito e estudam estes temas e aquilo que eu estava a dizer isto resulta nos sistemas de saúde ou não normalmente são trabalhos que são ou iniciados ou liderados pelas Nações Unidas e pelos seus pelos seus ramos que estiveste a trabalhar em que viste algum do trabalho que o Banco Mundial faz é? Boa da coisa as agências sim exatamente fazem imensa coisa e depois acho que cada uma das agências trabalha imenso e tu consegues reunir imensa informação e definir imensas estratégias qual é que é o problema? acaba aí o impacto das Nações Unidas em muitos sentidos e às vezes é frustrante enquanto órgão enquanto organismo é quase muito semelhante ao do podcast que é recomendação recomendação é uma soft law completa e depois há um problema maior que é tu chegas a uma assembleia geral e tu achas que é aí que os problemas vão ser resolvidos e debatidos estão lá os governos mais importantes não é? o Trump vai falar no ano em que eu estive presente na assembleia geral tu até gozaste comigo porque foi o primeiro ano em que a assembleia geral foi virtual e eu estava super entusiasmada com a assembleia geral e calma e não era aquela coisa que tu entras tinhas uma plataforma no PC sim ah então era normal ah não era esse o Metaverse antes do Metaverse isso foi uma cena incrível que tu tivais é verdade mas eu também não valorizo ele não valorizou os meus iniciarmos porque é o Metaverse e eu não valorizo só desculpa não não era uma que era muito mais simples que era só vídeos e isso foi aliás essa assembleia geral da OMS foi no ano do Covid e exatamente assembleia geral da OMS num ano de pandemia chegas às declarações o que é que vamos discutir todos os países fazem normalmente a sua declaração então era se Taiwan devia participar nas discussões ou não caso os países tivessem sido financiados pela China ou pelos Estados Unidos e depois o momento mais alto daquela noite e qualquer pessoa de saúde global e eu tinha preparado um workshop antes com as delegações de jovens estou a tralar isto existe não há nada que exista mais claro que isto e há momentos em que isto é tão frustrante porque há decisões que não são tomadas por exemplo ajuda assistência humanitária algum tipo de ajuda mais concreta e mais estável à Palestina sim há várias porque é vetada por uma questão única e exclusivamente política e tu estás ali e tu tens ali as melhores pessoas mais preparadas as ONGs e isso se tiverem dois minutos para falar já é muito e depois tens os jogos de políticas e o que é que acontece e esse ano até foi o ano em que o Trump decidiu a meio da reunião sair ah pá então me percebo o homem retirar o financiamento faz desculpa mas percebo o homem não porque não é claro que não claro que é e a questão não é essa percebo também se vamos estar a ter essa discussão estou a brincar ele define a discussão o problema é exatamente esse estes tipos os Estados Unidos e a China definem esta discussão o Trump não estava a gostar do EMS porque estava a contraria a retórica dele ah sim certo e tu vês muito isso a acontecer que é e tu viste isto na pandemia inteira tu tinhas o Tedros o diretor-geral da OMS que ia lá e falava e depois falava ao expert e diziam como é que deveria ser e tudo mais mas tinham que estar lá em bicos de pés para não pisar o governo eles não podiam mandar alguém à China sem que a China aprovasse sim tem que haver-se o convite sim mas isso como é que tu consegues tu estás à espera como é que consegues ter independência em saúde global tu estás à espera e a ideia que tu vês é tu vais precisar de regulamentos internacionais coisas que sejam realmente alguma coisa que te faça que todos os países cumpram se não é a mesma coisa que tu não tem mas não está não é essa a função das Nações Unidas nunca foi a função das Nações Unidas foi pedir uma terceira guerra mundial aliás eu tinha uma professora na faculdade que passou o semestre inteiro a dizer a grande questão é as Nações Unidas funcionaram ou não funcionaram não tivemos uma guerra mas isto também não funciona eu acho não eu acho que as Nações Unidas estão a funcionar a ser apanhada a plagear artigos científicos sem não pôr a mulher debaixo do autocarro não não interessa mas é tu é pode ser nas notícias eu não apos debaixo do autocarro nenhum eu acho que as Nações Unidas são extremamente importantes e estão a cumprir certamente um objetivo não é tu tens tu consegues definir objetivos tu consegues ter marcadores de vigilância consegues depois o Bill Gates portugueses depois o Bill Gates que também é das pessoas que mais mandam mas não é os governos não é não o Bill Gates é para já o caso agora nós temos esta transferência de poder do Estado para o indivíduo e o Bill Gates distingue-se nessa área a Gates Foundation é tipo o terceiro ou o quarto maior contributor para a OMS isto só abaixo de países sim 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 tem tipo Estados Unidos China Bill Gates Gates Foundation acho que tem outro e Gates Foundation eles mandam naquilo no que quiserem por acaso é uma entidade com muito poder que está a fazer uma coisa muito interessante e tem um plano muito estratégico para o fazer e precisa depois do trabalho da OMS nomeadamente ver os indicadores para perceber se as outras são ambientais e tudo bem é interessante a favor da privatização determinados setores porque os projetos da Gates Foundation com a OMS são para os vistos muito menos custosos do que os tradicionais da OMS porque tudo o que é ONU envolve e essa é uma das minhas em particular grandes ilusões para as Nações Unidas uma burocracia absurda mas também é compreensível é trabalho em vários países diferentes e também tem a ver com a consultoria há artigos muito interessantes que saíram de pessoas que trabalharam na ONU e tal como ficaram desiludidas e eu nunca cheguei a trabalhar em nenhuma das agências da ONU que é a desvirtuação que é as consultoras a influência que as consultoras têm porque isto tudo é pago imagina tu queres fazer um relatório e tu tens uma equipa que fez o relatório e esse relatório vai ter que ser validado de alguma forma por uma consultora qualquer percebes e há muito há uma desvirtuação muito grande ali claramente consultoras a ganhar uma data de dinheiro que não faz sentido nenhum para aceitar mas há problemas para provar coisa porque em última instância as Nações Unidas são um organismo público mundial certo ok mas naquele se não me engano é mesmo a agência com o maior financiamento a OMS se não me engano mas isto é mesmo uma ideia que tenho não sei baseada em que os projetos que partem da iniciativa privada que está que tem uma cultura de contenção de custos a partir da Gates Foundation são para começar muitos deles inovadores e depois tem nos reportes melhor resultado lino estou mesmo com o pensamento sim é mais lino tem gordura sim é mais eficiente é mais eficiente sim em termos de recursos de toda a ordem nomeadamente aqueles que são os grandes recursos das agências das Nações Unidas que são os recursos humanos sim são muito bem pagos pois eu acredito como perdíamos muito generosos não ao bocado quando eu disse aquilo do Trump quando tu disseste foi dar uma volta eu pensei foi mesmo dar uma volta não pensei que ele tinha cancelado nada eu acho muito bem que as pessoas que trabalham para as Nações Unidas sejam muito bem pagas eles têm escalas de pagamento até pessoas que trabalham na limpeza bastante acima da média dos países em que trabalham eu acho que sim eu acho que sim porque senão vais terceirizar a limpeza e vais estar possivelmente a impactar o trabalho das pessoas a pagar um salário miserável a uma pessoa imagina num país como Portugal sim pessoas que vivem em Lisboa com salário mínimo não têm dignidade de não haver portanto as Nações Unidas tiverem uma agência aqui têm que pagar a limpeza e tipo a fórmula de cálculo está baseada num país em que tu estás em relação aos benefícios podes ter e tudo não é assim claramente continua a ser um espaço muito interessante e eu acho que não só cumpre a sua missão como está a ir para além da sua missão para tu trabalhares lá precisas ser uma pessoa bastante narcísica de alguma forma ou narcísica ou então pouco ou quase o estilo do cientista que é o cientista está muitas vezes a trabalhar para falhar redondamente porque pode haver um dia em que vai ter realmente um breakthrough tem que precisa ah ok o narcísico era isso não não o narcísico é diferente que é tu podes ser esta pessoa tu podes ser o cientista não é? está a trabalhar reúne informação pronto pode não ter um impacto mas sabe que contribua para a sua causa pronto tem isso a pessoa narcísica a pessoa narcísica é a pessoa não sei se quero usar esta associação mas mais ou menos a Greta o que é que a Greta fez? em termos de? o que é que a Greta conseguiu? chamar a atenção para a emergência climática ok criar discurso público sim particularmente numa geração dinâmica pronto ok pronto então isso é o o não estávamos à espera de uma resposta positiva não o que a Greta fez foi um discurso bom sim ah nas nossas unidades sim sim percebes porque isso ela fez antes percebes enquanto está ativista ela foi muito fixe mas depois agora quando aliás o que é que ela chegou lá e disse outra vez blá 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 sim obviamente mas a questão é só uma pessoa narcísica é que e eu eu tenho pessoas que adoro que trabalharam mais perto do que eu com as Nações Unidas que adoram as Nações Unidas pessoas extremamente narcísicas ok então o facto delas terem negociado e eu fiz isso nós tínhamos uma reunião e eu estava a defender uma causa plenamente recursos humanos para a saúde se calhar estamos a generalizar um bocadinho porque as Nações Unidas empregam para aí um milhão de pessoas é verdade é verdade pronto mas em termos de o que é que são as reuniões e as simulações gerais tu o processo é mais ou menos o mesmo tu vais negociar uma negociar um tipo tu queres ser se tu estás em termos de ONGs e mesmo em termos de país tu queres fazer uma declaração importante impactante muito bem escrita rápida que fique na cabeça das pessoas e para isso normalmente principalmente ONGs vão ter que negociar com os outros porque quanto mais ONGs estiverem a apoiar aquilo mais maior será a tua oportunidade de poderes falar então tu passaste três dias inteiro hiper focado a falar com toda a gente sobre o teu statement tu basicamente estás três dias numa reunião a fazer lobby pronto falar sobre o teu statement em que achar pronto até o pão incrível se não as tuas palavras e a tua causa chega o momento e eu tive a honra fui chamada fui ler o meu statement pronto aquilo dizia coisas mais importantes o que é que resultou daquilo? sério? absolutamente nada ou seja o teu o que é que vai ser o teu enquanto aquilo que eu idealizava é mais tem mais a ver com isso que é aquilo que eu idealizava e lá está não tem a ver com todos os cargos e fizeste muito bem a correção há pessoas que fazem trabalho de campo que é completamente diferente e tudo mais mas a diplomacia aquilo é verdadeiramente diplomacia por aí dura ou seja é falar, falar, falar e saber que tu estiveste bem e é isso que interessa é que aquilo é que é diplomacia em que a certa altura tu não podes passar assim olha tem aqui o código dos dos submarinos nucleares queres ver-me continuar com esse paleio é que nem fazes isso olha vou cortar este este oleoduto devia ser que mais séries tipo nunca viste sobrevivente designado sobrevivente designado em que ele tipo há uma designator survivor não há uma há uma um presidente de um país acho que é do Reino Unido que amou sim e então eles param uma discussão durante tipo dias amou porquê? já nem me lembro acho que foi por causa de uma resposta qualquer que o presidente lhe deu não foi um moço que nem presidente era sim era o enviado respondeu-lhe torto ou lá o que foi e ela amou e aquilo parou então a decisão de um país inteiro isso é que era ver assim mas então mas de alguma forma isso foi o que o Trump acabou por fazer muito na sua presidência ok está pronto mas o Trump realmente saiu de uma série eu não vou dizer há bocado estava a dizer isso é aquilo do Taiwan a parte do lá o presidente eu nunca digo o Xi Jinping Xi Jinping Xi Jinping o presidente da China tem uma ideia de visão estratégica para a China portanto parece uma tantrum parece uma embirração que ele tenha mas não é nada aquilo tem sustentação ideológica e não só e económica e tem totalmente ou seja ao mesmo tempo está a perturbar a política internacional e nomeadamente a saúde global por causa da sua visão estratégica mas pronto é uma visão estratégica agora o que o Trump fez a maior parte da sua presidência foi a moço e como o presidente disse Dick Energy mas isso é um dinheiro vou tirar ele perguntou sim ele tentou entretanto o Biden voltou a dar o apoio às organizações a o mundial de saúde só gostava de dizer foi daquelas ações que ele fez no dia a retificar eu tenho um bocado pena do homem do Biden? é das pessoas que eu tenho mais pena no mundo neste momento porque são um Joe Biden é longão não não é um caota tipo mesmo caota sim e tenho que resolver problemas de uma pessoa peraí mas achas que ele foi de alguma maneira coagida é assim não obviamente que não mas tipo ao mesmo tempo aposto que era uma coisa que ele já desejava a a a tipo a vida toda e ele acha que aquilo é provavelmente mas imagina a barra que as pessoas têm para ti é corrigir a merda que o Trump fez nos quatro anos anteriores o Biden tem uma presença mais relaxada em termos de opinião pública não tanto porque vivemos numa área de discussão intensa de internet e de polarização mas o Biden tem a vida facilitadíssima há aquele lado que vai sempre cair em cima dele como cair em cima dos outros há o lado que vai cair em cima dele de uma maneira absurda o Trump fez o favor de sair quase num impeachment o Trump fez o favor de virar a Fox News contra ele próprio antes de sair fez muita coisa o nível da aprovação do Biden estava altíssimo o que é ingrato é o mesmo para o Biden que é para a Marta temido é um momento histórico em que estão lá as rédeas de um eu acho que o homem qualquer coisa da comparação não, da comparação acho que o Biden estava muito mais preparado para assumir o seu cargo do que a Marta temida tu picantinha no próximo episódio não vamos entrar no SNS agora isso é uma promessa o castrinho já vai estar bem sem o seu paladar sem paladar mas não desejem isso ao homem meu foda eu tenho mesmo é que ao contrário dele eu mesmo com pena as pessoas ficam sem paladar mas tu disseste isso e ele gozou contigo e com as pessoas eu sei mas pronto vamos ser superiores vamos ser um bocadinho superiores ao rapaz ele diz isso não é dizer que és uma merda mas ele diz isso porque tem o paladar dele felizmente pronto e agora há de o perder não vai nada eu procurava ficar sem paladar enquanto experiência sabes que ele gosta das suas experiências psicológicas ponham anestesia na língua e depois olha fiquem com a minha irmã não é o quê? a minha irmã não sente nada de metade da língua bro há meio ano não vai ficar sem paladar sentado é paladar é diferente a anestesia não tira é paladar não sei bro nunca tentei comer com anestesia honestamente eu acho que não mas é capaz até pode tirar mas tu tens mais efeitos com anestesia de qualquer maneira fica-se inchado perdes mobilidade é muito pior do que perder o paladar estar anestesiado eu estou a dizer será? sem paladar sem sentir o sabor da comida tu até podias comer muito melhor por exemplo e eu pensei assim será que não ter paladar me faria não querer chocolate? tu ingeres comida ou alimentas? ou comes? é uma boa discussão exato ou nutres-te ou nutres-te eu pouco gostava de me nutrir mas nem sempre bem o que estava a dizer e não comesse chocolate não me tivesse vontade de comer chocolate por não ter paladar e trocavas aquela sensação quando e come o chocolate inteiro não isso já discuti já não fazes isso? faço faço não tenho que uma duas barras pantagruel pronto isso é isso é uma melhoria não teria não nem ninguém não havia mais nada eu estava isso é baixo o melhor é aquele pantagruel mesmo tipo é aquele 100% cacau sabes o que é que eu me senti? nenhuma nada um adicto isso é isso é eu estava a tentar trabalhar não conseguia levantei-me fiz uma tosta mista comi uma tosta mista passado um bocadinho estava a salivar outra vez não é complicado este rapaz é mesmo eu preciso de chocolate preciso de açúcar mas eu preciso de chocolate em particular ele ganhou loteria genética honestamente eu abri eu abri a aplicação da Glovo mas isto é eu abri a aplicação da Glovo às três da manhã sim convém chocolates dois euros não vou falar dois euros por um chocolate pelo menos tem cabecinha fui abri os armários todos ok e sabia que havia o pantagruel é que esperavas para aí uma hora pelos chocolates mas só o preço já foi fator de exatamente pronto e olhei olhei para o pantagruel pronto vou comer o pantagruel ok não ia comer porque a minha irmã não quer que eu coma o pantagruel porque depois quando lhe apetecer cozinhar qualquer coisa com aquilo não pode fazer a Catarina anda numa doçaria aliás andamos que fiz-te um apple strudel com a Catarina esta semana foi assim que ele descobriu que eu vi que eu tinha lá em casa a razão pela qual ele não sabia disso ele nunca tinha ido nunca tinha ido porque está num armário diferente atrás e agora já sei pronto esconderijo qualquer maneira acabaste de convidar para jantar amanhã qualquer maneira vou ter direito a sobremesa ai que rico faz oh 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 portanto eu senti-me uma adicta só isso obrigado por ter interrompido eu percebo isso é de chavais é que comer pantagruel assim soube-te quando tivemos aqui a Inésia há três episódios atrás ela estava a listar os grupos anónimos de apoio que existem tu o chocolate anónimo foste procurar diz-me cá chocolateis anónimos se tu podias viver se tu vivesses tipo numa fábrica de arcade eras um homem feliz se vivesse o que? numa fábrica de um chocolate não era porque eu não hoje em dia eu não gosto assim é o nosso pai ter chocolate em casa ouve até irmão uma vez eu fiquei com medo do olhar dele aí foi muito adicto foi um momento muito adicto eu fiquei com medo do olhar dele por eu estar com o chocolate na mão porque eu já tinha limpo uma tableta inteira eu não estava lá estávamos de férias eu apareci e queria um quadradinho de chocolate é o mesmo lá está voltando à comparação do adicto é o mesmo que eu abenço que acabou de recuperar de um chuto no caso a moca do chocolate é muito mais rápida ok eu recuperei eu tipo comi um chocolate que bom e pensei que merda o que é que eu vou fazer e disse comi a menos chocolate e tu apareceste-me com o mesmo chocolate que era ótimo era ótimo era bom apareceste-me com o mesmo chocolate a oferecer ao pessoal tipo tira-me isso da frente foi uma reação eu não sabia nada eu não sabia o que se passava não sabia nada e isto eu desculpa pronto este menino que não levanta a voz por nada levanta-te a voz por isso exatamente eu nunca tinha visto assim nunca eu já podia ter visto isso passado da cabeça mas tipo passado esquece aí há um problema particular a circunstância importa vamos lá finalizar o capítulo do chocolate que é estávamos de férias em uma casa onde não havia lojas lá perto nem nada então nós tínhamos quilos e quilos tínhamos muito chocolate pelo menos 10 tabletes de chocolate naquele momento lá em casa ou seja eu já tinha comida inteira num fernazinho tinhas um eu senti uma overdose de açúcar está disponível eu estou relaxado estou de férias vou enfardar os chocolates como se eu não estivesse a terminar treinou zero dias Francisco mas o treino não é relevante para aqui é mesmo um consumo de chocolate mas ele nunca teve ele nunca teve essa coisa ele sempre fez exercício físico é um rapaz bem feito mas não vamos já falei muito aqui sobre o chocolate não eu ia falar a sua lotaria genética não é? porque eu tenho 50% mas eu não sei mas tu tiraste o pauzinho pequenino eu tirei o pauzinho pequenino a sério? tu só pelas alergias se calhar tu tens só pelas alergias tens genética a esse nível parecido comigo mas falta-me o crossfit mas falta outra habituação desde criança de desporto e isso pode ter influenciado a epigenética e a estruturação não faço ideia estou a lançar alergias eu disse bem a Catarina tem alergias eu não tenho eu tenho muitas alergias porque eu vejo a te ver má estou mal das alergias tem também tu vês-me com o 15 é verdade olha a Catarina o congenho mais linda do mundo por exemplo em termos em termos de mindset é verdade mas ela é adorável pois é eu sei eu vou dormir muitas vezes agarrado ao teu cão isto de repente isto passou tipo para o cara sobre na Associação Unida na Associação Unida para o 15M opa vem uma fotografia do 15M para as pessoas portugueses eu já vi ou opa eu vou pôr o 15M na thumbnail é verdade opa esse cão é completamente irresistível para tudo bem trinata chora por se falar tanto do cão já é por vez alergia sobre a lotaria genética a Catarina ficou com a lotaria genética do ponto de vista neurológico certamente neuropsiquiátrico claro mas muito melhor preparada para suceder numa sociedade uma pessoa determinada motivada organizada não preferias estar na minha cabeça não não estou com a cabeça e o teu quarto assusta está relacionado é uma coisa normalmente até agora mesmo depois de podcast não é uma coisa normalmente está relacionada com a outra comportem-se é arrumei as quartos se quiser ir ter a cabeça arrumada é o que diz o Jordan Peterson o 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 Obrigado.